Eles estão há 10 anos no poder do Rio de Janeiro. Fizeram de tudo para atender os interesses dos empresários de ônibus e das empreiteiras. Foi isso que fez a sua cidade ficar mais cara e injusta. É possível mudar, é possível fazer o Rio mais democrático e justo. Vamos abrir a porta da prefeitura para você, cidadão. Vamos juntos ganhar essa eleição e mudar essa realidade. Tenho pouco tempo na TV, mas você me encontra na internet. Canal 50. Até lá. Não tem isso! Não tem isso!